Oi, oi suas lindas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Vitória Roselina, eu sou gravidinha de quase 8 meses, ou não sei se já é 8 meses que eu não vou postar esse vídeo aqui, mas atualmente eu estou com 30 semanas, a gente passa assim, ó, e aí nessa reta final é um turbilhão de coisas pra gente resolver, pra comprar. O lixo de enxovar o que parece que não tem fim, né, minha gente? É tanta coisa pra comprar que socorro, a gente fica perdida. E hoje eu vim mostrar pra vocês justamente mais uma parte do enxovar o de Antônio, né, que é o meu bebezinho, que foram as comprinhas de higiene e de farmácia. Esse vídeo aqui pode ajudar as mamães que estão perdidas, não sabem o que comprar. Já pega o caderninho e já começa a anotar tudo o que você precisa comprar pra higiene do seu bebê, e que são coisas que você vai até levar pra maternidade também. Eu gosto desse tipo de conteúdo de maternidade, tá sendo cada vez mais frequente por aqui, né, que Antônio nem nasceu, e já tomou de conta de tudo a mamãe. Mas também temos vídeos aqui de moda, lifestyle, enfim. Então já se inscreve aqui no canal pra você não perder nadinha. E deixa o seu like, ajuda muito a mamães aqui no crescimento do canal. Vamos lá, né, deixei tudo aqui separadinho pra mostrar pra vocês. E aí eu vou começar mostrando o quê? Fralda, né. Fralda, obviamente, você vai ter que comprar vários outros tamanhos. Não sei que você vai comprar aquelas fraldas reutilizáveis, esqueci agora a palavra, mas eu deixo aqui pra vocês. Mas se não, mamães, vocês vão ter que comprar bastante fralda, né. Então tá ganhando algumas, né, que eu fiz um chá rifa, um chá fralda. Então já ganhou alguns, outros estão chegando ainda. E aí eu deixei pra mostrar aqui pra vocês só o pacote RN que eu comprei, porque é justamente o pacote que eu vou levar pra maternidade. E vários relatos positivos, vários feedbacks, né, das minhas seguidoras, de pessoas próximas, né, que tiveram bebê recentemente, dessa fralda da Pampers aqui, que é da linha Premium Care. E esse pacote, ele tem 36 unidades, tá. Eu comprei, se eu não me engano, por 49, 50 reais nas americanas. Mas você encontra em farmácia, você encontra na Amazon, na gasolina, tem várias promoções de fraldas. E aí essa aqui, falaram que é muito boa. E eu comprei só esse pacote RN, que é o pacote que eu vou levar pra maternidade, possivelmente, acho que não usa tudo lá, não sei dizer. Mas tem outros fraldas P, né, que já tem aqui, no quartinho dele. E tem até outras marcas que tem um tamanho menor, que é P, mas assim, é um P quase RN. Então, por isso que eu não comprei mais nenhuma RN especificamente. Acredito que depois eu já pude pra um P. Ela vai até 6kg, tá. E aí dizem que é assim, é uma miniatura de fralda. Eu não vou abrir agora pra acabar aumentando sujeira, né. Aí eu tenho um tempinho pela frente, então eu vou deixar assim o pacotinho, tá. E aí aproveitando, eu comprei também esse pacote de lencinho aqui, da Johnson. Ele tá chorando um pouquinho aí, mas ele é da linha Recém-Nascido, tá. Esse aqui eu peguei uma promoção numa farmácia aqui da minha cidade. Ele foi 10 e alguma coisa. Aí eu comprei 3 dele, então os que já estão aqui na gavetinha. E assim, falam que é bom não usar tanto lencinho humildecido no bebê, né. Que é bom você usar mais algodão, enfim. É bom ter pra uma saída, que você não vai levar algodão, água morna, enfim. Então, pra saídas, pra ir ao pediatra, pra levar na bala de maternidade também é bom levar um lencinho. Então, por isso que eu comprei. E aí comprei até então só esse da Rieira. Não comprei nenhum outro lenço. E aí, inclusive, eu aceito indicação de vocês, de lenços humildecidos que vocês gostaram de usar no seu bebê, de marcas. Já comentam aí que aí os próximos que eu for comprando eu posso ir testando outras opções. E já vou contando meu feedback também, tá. Por hora, só tem esse aqui da Johnson, que eu comprei 3 pacotinhos. Que eu acredito que não dura tanto assim, não. Essa linha da Johnson, recém-nascido, comprei também esse shampoo aqui. Shampoo não, sabonete que é cabeça aos pés. Que falam que é o melhor pra bebezinho também que é sem nascido. Não precisa comprar shampoo, condicionador. Compre um sabonete assim, cabeça aos pés. Que você já lava tudo, o bebezinho completo. E esse aqui, por ele ser de recém-nascido, eu acredito que ele é um pra peles mais sensíveis, né. Que a pele do bebezinho recém-nascido é mais sensível. Então, por isso que eu optei por esse aqui. E aí, algumas pessoas falando bem. Eu só não sei dizer pra vocês o cheirinho, que eu ainda não cheirei, viu. Mas eu acho que ele é bem cheirosinho, não quer abrir aqui agora. Esse aqui eu não me recordo exatamente o valor que eu comprei esse aqui um pouquinho antes. Eu acho que ele foi coisa de uns 20 reais. Ou um pouquinho menos, não sei. Comprei em farmácia também. Vocês encontram super fácil, né. Nessas áreas que eu falei, né. Amazon Magazine Luiza, Nashupi, Mercado Livro. Enfim, vão olhando aí e fazer aquela garimpa pra vocês economizarem. Mas é bem fácil de encontrar esse aqui também, tá. Esse é mercado, farmácia. Então, facinho vocês encontram. Aí, de sabonetezinho cabeça aos pés também, ele tem esse aqui da Mamãe Bebê. Esse aqui foi um presente. Tá tanto o sabonete como o perfuminho. E, gente, eu sou apaixonada nessa linha da Mamãe Bebê. Quem mais? O cheiro. Meu Deus do céu. Assim, desde que eu sou criança, eu sou apaixonada nesse cheiro aqui. E eu não vi ela ter um bebezinho. Meu Deus do céu. Olha, se deixar eu fico cheiroso aqui o dia todinho. Muito, muito bom. E aí, inclusive, eu fiz pedido também do óleo corporal dessa linha aqui, tá. Que ainda tá pra chegar. Mas ainda pedi o óleozinho também, que é pra fazer massagem, passar na pelezinha do bebê. Mas, né, já aproveitando. Eu comprei esse óleozinho aqui dessa marca Amorável, que ela é a marca da PagMenos, tá. E ele tava num preço muito bom. Ele tava por R$11, alguma coisa. Deixa eu até conferir aqui na notinha pra falar pra vocês. Ele tava por R$11,99. Achei o preço dele muito bom e comprei pra testar. Porque eu já pedi esse da mão pro meu bebê, mas ele é bem mais caro. Eu vi outras opções da Johnson, inclusive desse Johnson recém-nascido. Mas eu não encontrei aqui, vi na internet. Mas eram bem mais caros. E esse é que eu achei o preço tão bom que eu achei que valeu a pena eu comprar pra testar. E esse é o gostar que eu conto pra vocês, né. Principalmente pra fazer massagens, pra aliviar a cólica do bebê, pra evitar gases, né. Dizem que é sempre bom pra ir na rotina noturna, né. Pra você criar a rotina de sono do bebê. Então é sempre bom ter esses óleozinhos pra você fazer algum tipo de massagem. E aí dessa marca amorável, né, já comprei outras coisas. Porque a maioria das coisas eu comprei na Pagmesa aqui na minha cidade. Comprei esse pacotinho aqui de quadradinho de algodão. Que é justamente pra fazer a limpeza do bebê, né. Pra evitar usar muito lenço umedecido. Esse aqui ele foi R$17,50. É isso mesmo, R$17,50. Ele vem R$50 umidade nesse pacotinho, tá. Foi das marcas que tinha lá. Esse aqui era o melhor preço. Assim é uma coisa que não vai durar nada, né. Logo logo eu vou fazer a reporção, mas eu comprei só um de cada por enquanto, assim, né. Da maioria das coisas. Porque aí depois eu vou repondo, né. Farmácia você tem perto pra comprar. Algodão, enfim, essas coisas que é mais barato. Então não vale a pena você ter um estoque tão grande e comprando tudo. Então comprando aos pouquinhos. As coisas que você encontra mais barato, como lencinho, pomadas. Que você pode comprar na internet. Às vezes vale a pena você ter um estoquezinho. Porque já evita você ter que ficar pagando frete todas as vezes, né. Aí ainda dessa marca amorável, eu comprei também essa caixinha aqui com contonetes, né, infantis. Que eles são diferentes, né. Que eles são mais gordinhos. E ele foi, deixa eu mostrar aqui pra vocês. 8 e 20, tá. Ele vem em 50 unitados também. Esse aqui eu também acho que não acaba no primeiro mês. Que ainda dá pra usar ainda no segundo. Pelo que eu tô vendo aí nos feedbacks de vídeos que eu vejo de outras mamães. E lá eu também comprei essa pomada aqui, dessa marca. Essa pomada Desitinho, não sei como é que fala. Mas eu vi que ela é da Johnson & Johnson, tá. Ela foi a mais carinha, assim, das coisas que eu comprei. Foi R$31,50. Eu vi dela bastante na Amazon. Inclusive tem muita promoção dela maior. Mas aí eu aproveitei que eu já tava comprando tudo. A diferença ia ser de coisa de R$1,00, pelo preço que eu vi na internet. Pra não pagar frete eu já comprei logo. Mas se eu gostar, depois eu compro. É a opção maior na internet que eu vi que é mais em conta, tá. E aí dessa pomada eu vi que tem duas opções. Essa azul, que é pra prevenir. E tem a roxa, que é pra quando tiver assadura. E caso venha acontecer, eu compro a roxa. Por enquanto eu não vi necessidade. Porque aí eu vou testando melhor essa aqui. Pra saber se ela é boa ou não. Mas me contem o feedback de vocês, tá. Eu tô bem perdida de pomada. Porque tem coisa que tem tanta marca que você não sabe o que comprar, né. Mas eu vi muito feedback, muitos relatos. Muitas mamães indicando. Então eu comprei. Porque na verdade ele já tinha outras pomadas. Ele ganhou quatro pomadas dessa aqui. Da Bepan 3. Que algumas mamães também falaram bem. Não tá focando. Aí. Algumas mamães também falaram bem. Mas, né. Pra recém-nascido, como eu falei. Como ele tem a pele mais sensível. Enfim. Comprei essa aqui que é um pouco mais carinha. Mas falaram que é um pouco melhor. E aí, né. Depois eu faço o teste usando essa daqui. Se não se der bem muito bem. Eu compro essa novamente. Eu compro outras pra testar. Mas me contem quais vocês usaram no bebê de vocês. Então, no caso, ele tem uma pomadinha dessa. E tem quatro dessa aqui. Que já vai ficar de estoque, né. Porque foi o que ele ganhou. Mas, comprem pelo menos uma. Tá. Que isso aqui também, assim. Não vai acabar de um dia pro outro, não. Falo que rende bastante. E você tem que levar na mala maternidade também. Aí, ainda pra higiene do bebê. Comprei papatinhos de gás e chá. Anota já aí. Que você vai precisar também. Comprei só dois. Porque, como eu falei, né. Coisa que é tão baratinha assim. Dois, três reais. Você vai ali rápido na farmácia e compra. E não é uma coisa que acaba de um dia pro outro. Provavelmente. Então, comprei só dois. Pra deixar aqui. Foi dois em alguma coisa. Dois e vinte. Cada pacotinho. Vem vinte unidades. Esse aqui lá da Pagmina. Eu sumei. E aí, depois eu vou comprando mais. Comprei também soro fisiológico. Comprei esse aqui de só 250ml. Porque não é bom deixar aberto muito tempo, né. Então, depois eu vou comprando mais. Esse aqui, eu acho que ele foi seis. Isso. Seis, noventa e nove. Esse aqui, 250ml. E comprei também álcool 70% obstétrico. Que ele foi dois e alguma coisinha. Dois, setenta e nove. É um pacinho bem pequenininho. Mas falo que não acaba tão rápido assim. E é bom ter pra higiene do bebê, né. Não sei exatamente se é pra limar o umbigo. Enfim, né. Mas a gente vai aprendendo. E eu sei que tem que ter. Então, assim, já anota mais um item da lista de vocês. E aí, para a mamãe, né, também da parte de comprinha de farmácia. Comprei essa caixinha aqui com absorvente pro seio. Que ele vem em 30 unidades. E esse aqui, se eu não me engano, ele foi 20 reais. Vou até confirmar pra vocês. Isso mesmo. Foi 20 reais essa caixinha aqui. Vem com 30. Eu até achei que ele ia durar, assim, a vida, né. E aí, quando eu postei lá no Instagram, várias pessoas respondendo assim. Olha, cumpre mais porque vai acabar muito rápido. Me conta, acaba rápido mesmo. Ou não, né. Eu comprei só uma caixinha, mas como eu falei, é coisa de farmácia que eu vou ler rapidinho e compro. Mas comprei essa aqui, pelo menos, pra levar pra maternidade e usar logo, assim, nas primeiras semanas, né. E aí, também, pra mamãe, tem esse pacote aqui com calcinha descartável. Que falou que é muito bom pra você levar pra maternidade. Que fica muito mais confortável do que você usar calcinha com absorvente, tá. Ela vai absorver bem mais. Fica confortável. E essa aqui, na verdade, eu não comprei, tá. Uma amiga minha que tinha comprado pra maternidade, acabou ganhando outra. E essa aqui ficou fechada. Aí ela perguntou se eu queria ou não sei o quê. Claro que eu aceito. E se eu não me engano, o pacote desse aqui vai ser coisa de uns 30 reais, tá. Então, só pra você ter uma noção de preço, assim, de quanto vai gastar mais ou menos, tá. É 16 unidades. E esse aqui é tamanho PAM, tá. Falam que é bom não comprar o tamanho tão grande. Apesar da barriga, é bom comprar o tamanho que você geralmente usava. E aí, eu até tava na dúvida se eu pensaria comprar mais ou não. Mas já me responderam que só um pacote desse é mais do que o suficiente. Que é justamente pros primeiros dias pós-parto. É quando você tem um sangramento maior, um fluxo maior de sangue. E aí, depois, você consegue usar o absorvente com calcinha normal, tranquilamente. Só um pacote desse já dá pro gasto. Outra coisa de farmácia, o que eu ainda quero comprar é aquelas seringas pra fazer lavagem nasal. Que falaram que é muito bom. E até outras seringas também, né, pequenininhas pra remédio. Enfim, que eu quero deixar aqui na farmacinha dele. Aí, depois, eu vou comprando também algumas medicações, né. Conforme eu venho com a pediátrica, eu já vou deixando aqui na farmacinha do bebê. Pra comprar também álcool em gel, tá. Um potinho, assim, de álcool em gel, um frasquinho. Pra deixar aqui no quarto, né, pra quando receber visita. Ou pra deixar fácil na casa, banheiro. Então, é mais um item que eu quero acrescentar aqui na lista também. Que eu acho que vai ser bem importante. Um pequeno edit aqui nesse vídeo. Porque um dia depois de gravar pra vocês, eu acabei comprando a seringa pra lavagem nasal. Comprei essa aqui da Bubba, que vem duas. Foi ótimo preço, foi R$17. E me indicaram comprar essas específicas. Porque é mais confortável pra bebê por conta do bico, tá. Do que comprar só a seringa normal. Então, assim, agora... Acho que só falta o álcool em gel mesmo. O resto já tem tudo. As coisas de farmácia, tem mais alguns itens que eu até já tenho mostrado. Elas compram a lista oval, mas que fazem parte aí... Nesta lista oval da parte de higiene do bebê. Inclusive, estão tudo na mesma gaveta. Eu posso até gravar pra vocês depois. Arrumando a gaveta, a cómoda e mostrando como eu botei a organização dessa gaveta de higiene. Só pra vocês terem uma ideia e se basearem. Comenta aí se você quer que eu traga esse vídeo também, né. Porque, assim, tem muitas e muitas e muitas coisas dessa saga de maternada. Ainda pra mostrar pra vocês. E aí, o que é ainda que você precisa comprar, né. Que isso aqui já não são coisas, no caso, descartáveis. Que você precisa já comprar com antecedência. Que são coisas que você vai usar por muito tempo. Tesourinha, tá. Eu não comprei aqueles kits de manicure completo. Eu comprei só tesourinha sem ponta. Essa aqui é da Bubba. Eu já tenho mostrado o preço dela lá no vídeo de enxaval. Não vou lembrar pra falar pra vocês. Mas eu comprei essa aqui. Então eu não comprei lixa, cortador. Eu comprei só tesourinha. Que eu acho que já é suficiente. Aí também da Bubba. Kitzinho de escova e pente, né. Pra você pentear o cabelo do seu bebê. A não ser que ele nasça careca. Como eu desconfio que o Antônio vai nascer. Mas, né. Faz parte aí desse enxaval de higiene do bebê também. Aspirador nasal. Que falo que é bem útil também. Principalmente nos primeiros dias de vida, né. Que esse aqui ele é a partir de zero meses. Mas, como eu falei. Eu vou comprar também as sirinhas pra fazer a lavagem nasal com soro. Mas, por vindo as dúvidas. Eu comprei também esse aspirador. Aí quando eu tiver mais usinho. Eu já não vou ficar usando isso aqui. Vou só ficar fazendo a lavagem. Que é bom fazer mais de uma vez no dia. Gestionamento é evitar com congestionamento nasal. Enfim. Então falo que ajuda bastante no bebê. Termômetro, tá. Tem que ter também nessa parte aí. De farmácia e higiene do bebê. Esse aqui foi bem baratinho. É da Rutileys. Acho que foi R$18,00 mais ou menos. Então já coloca aí na sua lista também. Esse aqui eu não sei exatamente se faz parte da... Do choval de higiene. Mas tava aqui na gaveta. Já deu só pra mostrar. Que foi chupequinha. Esse aqui eu comprei da Venti, tá. Essa aqui inclusive eu já vi que essa embalagem. Você consegue esterilizar ela aqui mesmo. Só comprei uma, tá. Tem mamães que compram kits com duas. Ou compram mais. Mas como é uma coisa que eu não sei se eu vou usar. Que eu, né. Vou deixar assim em segundo plano. Então por isso eu comprei só uma. Se eu vou necessitar. Depois eu compro outra, tá. Essa aqui é o tamanho menorzinho. Que é de 0 a 6 meses. E é isso, viu. Ó. Nossas comprinhas aí. Do choval de higiene. E farmácia do bebê, tá. Então se você tem dúvida. Pegou o caderninho. Anota tudo, né. Senão revei o vídeo. Que são coisas que você vai precisar. Essas coisas que eu comprei. Já são coisas que eu vou depois separar. Pra levar pra maternidade também. Então não vou precisar comprar outras coisas. Só vou deixar agora pra comprar conforme for acabando. Tem um vídeo que eu pensei em gravar pra vocês. Coisas que eu usei no primeiro mês. Pra vocês terem noção de quantidade. Porque eu fiquei bem na dúvida até. Eu fui olhar uns vídeos assim. Pra ter noção de quantas fraldas eu usar no primeiro mês. Porque a gente se iluda, né. Ver um pacote, sai. Isso aqui vai durar bastante. Quando ver o bebê usa fralda no começo. No piscar de olhos. Então são coisas que eu acho interessante compartilhar, né. Pra gente trazer essa noção de se precisa fazer o estoque. Se não. Então eu vou trocando essa experiência aí com vocês. E é isso, né. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aí mais um comentário. Eu quero de vocês, tá. Interajam bastante nesse vídeo. O que mais vocês querem que eu mostre. Do enxoval. De coisa de bebê. Dessa parte da maternidade. Que eu tô anotando todas as dicas. Todas as ideias. Pra estar tendo mais e mais vídeos aqui pra vocês. Tem uns vídeos aqui toda semana, tá. Depois eu vou deixar um dia fixo aí. Pra deixar certo pra vocês. Mas assim, eu tô bem fiel aqui. Postando sempre. Então você escreve aqui no canal. Pra você não perder nadinha, tá. E me acompanha também lá no Instagram. Que é arroba Vitoria Roseline. Que lá eu posto mais coisas. Mais dicas. Mais coisas em tempo real. Toda evolução do bebezinho. Então se você gosta. Você vai amar me acompanhar lá também. Um super beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.